Anemia hemolítica, o assunto de hoje é sobre o que é anemia hemolítica e um conceito geral sobre os tipos de anemia hemolítica. É importante dizer que nem sempre nas anemias hemolíticas a medula vai estar em hiperplasia, tá? Nem sempre a gente vai ter uma disfunção na medula por conta dessa anemia. Simplesmente pelo fato de que existem diversos tipos de anemia hemolítica e eu vou contar para vocês um pouco hoje sobre esses tipos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thais, eu sou biomédica, sou especialista em hematologia e na aula de hoje eu vou trazer um conceito geral, uma introdução sobre anemia hemolítica que foi um assunto que foi sugerido por uma inscrita aqui que me segue lá no Instagram também e se você também tem uma sugestão, você pode colocar aqui nos comentários, tá? Para eu saber o que vocês querem ver aqui no canal do YouTube. E como eu já ia dizendo, existem vários tipos de anemia hemolítica, tá? E a gente vai falar de anemias hemolíticas hereditárias e anemias hemolíticas autoimunes, tá? Hoje vai ser uma introdução para a gente começar a entender desde o início sobre o que é anemia hemolítica. Como o próprio nome já diz, anemia hemolítica quer dizer que acontece uma lise das hemácias, tá? Ou seja, ocorre a destruição das hemácias que pode ser causada pela anemia hemolítica hereditária ou adquirida, tá? Não necessariamente nós vamos ter um problema na medula, tá? Nesses tipos de anemia pode ser que a medula sim esteja com problema de hiperplasia, a gente vai encontrar reticulocitose no sangue periférico, mas também pode ser que não, tá? Pode ser que a medula esteja muito tranquila e a gente não vai ver reticulocitose lá no sangue periférico. Se tratando de hemólise, a gente precisa entender que existem dois tipos de hemólise, tá? Que acontecem. Então a gente fala de hemólise extravascular, que acontece fora do vaso sanguíneo. É muito mais comum acontecer no baço quando a hemácia tem algum tipo de problema de membrana e aí ela fica deformada, então fica retida no baço. E também tem a intravascular, acontece dentro dos vasos sanguíneos, dos capilares, enfim, né? E a gente também pode subclassificar a intravascular como de ação mecânica, de ação autoimune e também por fatores químicos, tá? Mas fica calmo que eu vou explicar tudo pra vocês do que se trata cada tipo de hemólise, tá? Falando de um modo geral, como eu falei pra vocês, hoje é aquela introdução zona onde eu vou falar o geralzão da anemia hemolítica. E falando de um modo geral, quais são os achados laboratoriais das anemias hemolíticas, né? Afinal de contas, essa é a parte importante pra gente que trabalha com hematologia. E se você gosta do assunto de hematologia, de anemias, não se esquece de já colocar um gostei aqui no vídeo porque assim eu sei que você tá curtindo todos os assuntos aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os outros vídeos, tá? Os achados laboratoriais, que é o que interessa pra gente que trabalha com análise clínica. A gente pode encontrar uma anemia anormocítica, tá? Em alguns casos. Em outros casos pode ter anisocitose. Em outros casos pode ter policromasia. A gente vai ver uma diferença de coloração. Reticulocitose ou não, como eu já falei pra vocês. A gente pode falar de LDH alto e também de bilirrubina indireta alta, tá? Tudo bem que esses dois últimos aqui não tem relação com a hematologia. Mas se você trabalha muitas vezes em um laboratório de urgência ou em um laboratório que é unificado, né? Todos os setores. É importante você já saber isso daqui. Porque aí quando você vê o exame do paciente, você já vai bater o olho nos outros índices também, tá? Ah, e por que que o LDH fica alto? Por que que a bilirrubina fica alta, Thaís? O LDH, ele vai ficar alto porque quando acontece a hemólise, quando acontece a destruição da hemácia, existe uma concentração alta de LDH dentro da hemácia. Então quando acontece essa lise, essa destruição, esse LDH vai pro sangue periférico. Já no caso da bilirrubina indireta, ela é um subproduto, tá? Da lise das hemácias. Então ela também vai estar alta lá no sangue periférico do paciente que tem esse tipo de anemia. Continuando aqui com os nossos achados laboratoriais. Quando a gente fala de intravascular, dentro do vaso sanguíneo, a gente fala de hemoglobinura. Então a gente fala que a gente vai encontrar a hemácia lá na urina. Se você for um analista generalista, então vai ficar muito fácil pra você. Se você não for e você estiver com dúvida de liberar o seu hemograma, não tem problema. Espera um pouquinho, tá? Se for o exame de urgência, você espera um pouco sair o exame de urina, tá? Então pergunta lá pra pessoa que tá fazendo o exame de urina se tem hemácia na urina, tá? E também quando a gente fala de extravascular, a gente fala de hemociderinúria, tá? Que é quando a gente encontra aquela urina acastanhada. Tá aí o porquê que a gente tem que sim dar atenção ao exame de urina e colocar corretamente qual a coloração. Pra quem aí já trabalha na área laboratorial, a gente sabe que muitas vezes a gente encontra a urina avermelhada e muitas vezes parece que já é o puro sangue, né, a urina. E outras vezes a gente não vê esse tipo de urina, né, a gente não vê a urina tão avermelhada, mas a gente sabe que tem hemácia ali porque ela tá de forma acastanhada, mas de coloração marrom mesmo. Se tratando de um quadro clínico, tá, a gente pode ter acesso ou ligar no setor ou olhar no sistema qual é o tipo de sintoma que o paciente tem, por que que ele chegou ali, tá? Então ele pode ter o quadro clínico geral de pacientes que tem anemia comum, tá? Como palidez, fraqueza, fadiga. E em alguns casos tem esplenomegalia, tá? Porque aí depende do tipo de anemia hemológica que o paciente tá tendo naquele momento. E existe um agravamento quando a gente fala desse tipo de anemia, com certeza, tá? Então a gente fala que o paciente pode estar em crise megaloblástica. Não necessariamente, né, ele tem anemia megaloblástica, mas acontece que ele tem uma crise megaloblástica pelo fato de ser consumido muito maior o folato do corpo. Por que que isso acontece? É um sistema de compensação que o corpo se sente na necessidade de utilizar mais folato pra poder produzir muito mais hemácias e aí ele não dá conta, porque acontece muita hemólise e ele consome o folato do corpo e o corpo não dá conta de produzir hemácias a tempo de acontecer a hemólise. E aí o paciente tem isso que a gente chama de crise megaloblástica. E em casos crônicos, tá? Pode acontecer que tenha cálculos biliares, tá? Como eu falei anteriormente, aumenta a bilirrubina indireta e aí pode ser que esse tipo de bilirrubina cause esses cálculos aí no paciente. Pro vídeo não ficar muito longo, eu separei esse assunto em três partes. Então, na próxima aula eu vou falar sobre anemia hemolítica hereditária e pra você não perder, já ativa o sininho e a próxima aula eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Não se esquece de curtir aqui e se inscrever. Um beijo pra vocês e até a próxima!